Música Coisas muito especiais pra gente, são fotos e cartas e claro, muita história pra contar que ninguém nunca ouviu. A gente pode mostrar? Vamos lá! Esse lugar era uma casa de veraneio que a gente ia da família do meu ex-cunhado, falecido cunhado, e nós íamos muito pra lá, nesse lugar que eles chamam Represa do Broa, em São Carlos, e nós íamos lá também pra esquiar, pra andar de lancha, pra andar de jet ski também, tinham todos os aparatos lá pra gente se divertir. Isso aí era em Angra, no Réveillon também, provavelmente esse Réveillon, de 86 pra 87, esse Réveillon em Angra, e ele teve uma crise na coluna que ele ficou totalmente travado. Ele ficou uns dias pra conseguir se recuperar dessa crise de coluna, né? E você tava dando comida na boca dele? Ele não conseguia levantar o braço, no final de todo o campeonato, ele chegava muito debilitado. Bom, aqui foi a primeira vez que ele esteve aqui na fazenda, como você pode ver. Sentado ali, naquela mesa de jantar. Você falou, Ele falou que ele era romântico. Muito. O que vocês costumavam ouvir? De música. Tinha uma música, que foi uma coisa que aconteceu assim, sem querer, e ficou a nossa música. Uma música do George Michael, chama Callis Wisp. O Ayrton sempre foi um homem muito assediado. Você acha que nesses quatro anos, alguma coisa aconteceu que você não saiba, ou você soube, e você perdoou? Ele teve essa conversa comigo, dizendo, eu sou um homem e você é uma menina, uma garota. Me dando a oportunidade de eu me manifestar. Eu não tava pronta pra ter uma intimidade com ele, com um mundo tão louco que ele vivia. E eu também era nova, ele andaram muitas questões que eu tinha que lidar. Então, eu falei, eu falei, olha, você faça com as outras o que você não vai poder fazer comigo. E foi assim que ele respeitou, até o momento que eu já não era uma criança mais. A gente foi ganhando intimidade aos poucos, dentro do possível, com a marcação cerrada. Mas a coisa aconteceu quando era pra acontecer e foi de maneira responsável. E eu tenho certeza que ele não me traiu depois disso. Não houve... Você entendeu, né, Eliana? Ele foi sempre leal, absolutamente leal e honesto comigo. Então, eu... E também, eu também coloquei. Quando ele me questionou, eu falei, né, eu falei, eu só não quero saber. E eu nunca descobri. Nunca descobri. Ele era habilidoso. Em tudo que fazia? Em tudo que fazia. Você amou o Ayrton Senna? Muito. Muito. Eu aprendi o que é amar de verdade com ele. Não foi racional, né? Não foi... Tinha tudo pra dar errado, Eliana. Eu era muito nova, né? Meu pai é super careta. Eu hoje, como sou mãe de uma filha de 19, quando ela fez 15, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, mas o meu pai, ele teve a cabeça tão aberta pra aceitar uma situação dessa. Pra dar oportunidade dele ganhar, conquistar a confiança e ganhar o espaço dele, né? Eu... Porque eu via minha filha uma criança com 15 anos. Vocês falavam pro outro, eu te amo? E na verdade, quem falou primeiro fui eu e escapou da minha boca. Eu tava... A gente tava voltando pra casa, ele tava pra ir viajar e escapou. E eu depois eu fiquei assim, meio dura, porque eu queria dar uma de durona, que eu não tô nem aí, né? Porque a mulher pulando em cima dele tinha um monte, então eu dava uma de que, né? E ele brincava também, é, o dia que você me der bola, né? E aquele dia, saiu. E depois que saiu, ele, a coisa fluiu. E a gente tem cartas, depois eu já vou te mostrar, que aí ele falou, ah, eu te amo. Isso aqui foi uma festa junina, que nós fizemos uma festa grande e tal, aqui. Como é que era o temperamento do Ayrton Senna? Assim, família, com os amigos. Quando ele tava à vontade aqui em casa, na casa dele, ou em Angra, a gente, no nosso ambiente, ele sempre era brincalhão, mexia com alguém, fazia uma brincadeira, ou contava alguma história interessante, engraçada. Ele era divertido e gostava de pregar a peça. Tá piscando essa p*** aí, tá boa a bateria? Ele conseguiu pegar a sua mãe de Bob. É, pegar a minha mãe de Bob aqui na sala, tava sentada ali. Ao mesmo tempo que ela não gostou, ela também, ele quebrou um pouco o gelo dela, entendeu? Porque foi boa a pegada. A peça foi boa.